Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do quinto andar, e hoje vou mostrar essa casa na Vila Caneiro, na Zona Leste de São Paulo. Começando então pelos quartos, aqui nós temos a suíte. Aqui nós temos o banheiro da suíte, com espelho, banheira, chuveiro. Suíte com varanda. Seguindo então, temos o banheiro social, quarto número 1, quarto número 2. Agora vamos em direção à sala, então um detalhe aqui para a escada, iluminação natural. Então aqui nós temos a sala de imóvel, sala de estar e sala de jantar. Aqui nós temos um lavabo, sala de TV, aqui a escada que dá acesso ao salão e à churrasqueira. Cozinha, cozinha, cozinha já com os armários, já com o fogão. Aqui nós temos a área de serviço. Aqui nós temos uma edícula. Então aqui nós temos a cozinha da edícula. O banheiro. E aqui o quarto. E agora para finalizar, vamos em direção ao salão de festas e à churrasqueira. Aqui nós temos o quintal com o jardim. Aqui nós temos um banheiro de serviço e uma dispensa. Aqui nós temos a churrasqueira. E para finalizar, o salão de festas. Salão de festas também com lavabo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entre no site do Quinto Andar.